Olha o poço, Patrick Olha as minhas costas aí, Patrick, olha aí Nossa, mano, olha lá, velho Major Ele apareceu ali, velho Opa O louco, o louco, meu, o louco O que foi isso? Dando pra ficar dentro dessa casa aí, meu Essa casa aqui hoje é uma das piores lendas E aí, galera Beleza? Bem-vindos A mais uma série de terror Aqui nesse canal Me pediram muito no meu Instagram Que é arroba masaproduções, galera Pra mim retornar nessa lenda E eu tô vindo hoje, não tô vindo sozinho Tô vindo com o Patrick, dá um salve aí, Patrick Salve, galera Galera, a gente vai na lenda do Major Unhudo A gente já tá pro lado de fora aqui Confesso pra vocês que eu estou com muito medo E muito ansioso, galera, tá? Porque essa lenda Me traz umas recordações muito ruins Já aconteceu várias coisas Ruins comigo, com meus amigos Eu peço, Patrick, pra você ficar junto comigo A todo tempo nessa lenda, tá? Não fica longe Não esqueça de pedir licença A hora que chegar lá Pra entrar nesse local Não esquece, beleza? E, galera, a gente vai na lenda Vou resumir um pouco dela pra vocês, tá? A lenda que a gente tá indo É do Major Unhudo, galera Esse Major, galera, era muito conhecido na cidade Por ser muito rico e muito ruim também, tá? Ele era muito ruim pro pessoal Ninguém gostava muito dele Certo dia, ele fez um pedido pra família dele, galera Que ele queria ser enterrado nas propriedades deles lá Queria ser enterrado nas terras dele Só que a família dele Não fizeram esse pedido, galera E enterraram ele no cemitério E o que que aconteceu? Desde isso aí, dizem que ele ficou muito bravo com isso E atormenta aquele local Aquela casa, tá? Ele assombra, ele aparece Eu já vi ele, tá? Já vi, já presenciei E ele, galera Ele tem umas unhas muito grandes E ele ataca quem ousa entrar nessas terras dele Sem pedir licença Por isso que eu falei pra você, Patrick Pede licença Já teve gente que já foi atacado por ele, tá? Então ele não é uma coisa muito boa, tá, Patrick? Não é uma entidade boa Um fantasma bom Mas vamos aí, galera Vamos fazer esse vídeo Espero que vocês gostem Deixa um like pra fortalecer o canal E se inscreve no canal Você que não é inscrito, beleza? E pra vocês aí que não me conhecem Eu sou o Maza Produções E essa aqui é mais uma série de medo do meu canal Galera do céu Que lugar que é esse? Tava uma chuva aqui, né, Patrick? Vamos dar uma olhada em volta dessa casa aqui, ó Tem alguém aí dentro? Judeu e oiano, Patrick Opa! Tem alguém aí? Eu gosto de ir chamando assim Porque pra se tiver alguém Já dá um salve, né? Pra gente, né, Patrick? Meu, que lugar sinistro aqui, hein? Hã? Patrick, arrancaram tudo a plantação aqui, mano Nossa, cara Então vamos olhar aqui dentro da casa aqui, ó Já E a gente já olha pra... Tem alguém aí dentro? Nossa, meu, meu pé tá tudo cheio de barro já, ó Muito barro mesmo Patrick, chegou a hora Vamos entrar pra dentro Galera, aqui na minha cidade Tá chovendo demais Demais Olha como é que tá meu pé Tudo sujo de barro Né, Patrick? O Patrick aceitou vir comigo aí Muito obrigado, Patrick Pela força aí, tá? Por tá vindo comigo nessa lenda Nessa hora da madrugada, tá? Vou até engatilhar aqui Patrick, vamos dar só mais uma olhada Em volta Tá? Vamos dar uma olhada em volta Ó, naquele poço ali, ó Ele tá pisei no buraco, velho Nossa Quase que eu machuquei meu pé, velho Major Você tá aqui? Tão nas suas propriedades, hein? A gente tá aqui pra gravar um vídeo Ó o poço, Patrick Dá um medo De olhar e Ver esse major, né? Ó, vamos ver se é fundo Olha minhas costas aí, Patrick Olha aí Nossa, mano Olha lá, velho Chegou da eco, velho Chegou daí Nossa Galera, vocês conseguem ver? O que que será que aconteceu? Fecha aí pra mim, Patrick Fecha aí, fecha aí Toma cuidado com aí, mano Mano Por que que tá desse jeito? Será que é porque choveu E tá muito frio? Porque deu uma esfriada, né? Com essa chuva, né? Muitos dias chovendo aqui na nossa cidade Caraca, meu Vamos entrar lá Vamos Me dê força, meu Deus Me proteja Eu e o meu amigo Com mais trabalho aqui Major Tô entrando na sua casa, hein? Dá licença, hein? Olha esse buraco aqui, meu Não tava assim, não, Patrick Não Olha aí Olha aí, Patrick Tudo quebrado, mano Tem alguém aí? Caraca, meu Meu, o lugar aqui é estranho, né, Patrick? Olha aqui, antigamente Tinha um balcão aqui, Patrick Tinha um balcão aqui, antigamente Não sei o que aconteceu O que foi? Alguma coisa Você escutou barulho? É Você ouviu aquele quarto ali? Não Olha aí Tá aí? Tá de boa? Vou olhar tudo isso, escondo aqui, ó Olha tudo isso, escondo aqui Major Você tá aqui? Se tiver, aparece Patrick Você sentiu um clima ruim, velho? Hã? Tô sentindo alguma coisa Quem? Tô sentindo que tem alguém nos observando, cara Tem alguma coisa dentro dessa casa Opa Tem alguém aí? Patrick Você sentiu? Galera Meu, se vocês entram num lugar desse daqui Vocês sentem? Deve ser o Major, cara Não pode um negócio desse, Patrick Se for o Major Ele tá fudido, mano Ó Tá vendo aqui, ó Eu quero trazer Um dia Uma escada pra mim subir ali, ó Aqui, galera Você viu que lá fora tá desmoronando Aqui tão mexendo Porque parece que tem Que tão tentando achar alguma coisa, né, Patrick? É Todos os lugares tem um buraco Alguma coisa Lá no Barão Já foi encontrado baú Já foi encontrado muitas coisas Então Aqui nesse Major também Pode ser Que encontre, né, Patrick? É Meu, eu tô sentindo Que eu tô sendo observado, cara Tô sentindo que eu tô sendo observado, Patrick Você tá sentindo isso, mano? Será que chegou alguém, velho? O louco, mano Que clima estranho, velho Vamos Parece, Major A gente tá gravando um vídeo aqui Você tá aí? Você tá aí? Tá de boa aí, Patrick? Tá Caraca, meu Nossa, ó Chegou me dar um arrepio Olha aqui o meu braço Como é que arrepiou Você também? Também Meu, ó Eu tô sentindo que eu tô sendo observado, cara Toda hora, Patrick Eu sinto que eu tô sendo observado Que tem alguém me observando Eu não sei o que que é, cara Estranho, né, meu? Sem matar a gal aqui atrás Também fica muito estranho Não fica, Patrick? Que? Que que foi, Patrick? Tá batendo aqui em cima Não, onde? Tá batendo aqui em cima Aí em cima? Ô, louco, mano Patrick, você pediu licença pra você vir aqui? Ô, louco, Patrick Que que foi, mano? Que que foi? Ai, mano Nossa, o Major tá ali, velho Ele apareceu ali, velho Patrick Major Por que que você fez aquilo com o meu amigo? Por que que você não me ataca aqui? Hã? Major Patrick Vem aqui, mano Major, por que que você não me ataca também? Hã? Vai Ataca Hã? Por que que você fez isso com o meu amigo, Major? Então ataca eu, Major Ô, Patrick Eu vi o chapéu dele, mano Pela, cara, até assustei, mano Ele puxou os... É porque você não pediu licença, mano Eu quero que todo o mal dessa casa fique nessa casa A gente só veio gravar um vídeo A gente tá indo embora Ih O louco, Patrick Mano O que que foi aquilo, Patrick? Hã? Eu não volto mais lá, não Galera Meu, a gente vai embora Porque Não deu bom essa lenda, galera O Major Atacou o Patrick Só vi Os pés dele Vem, vem Não senta no chão, não, mano Senta no chão, não Vambora, vambora A gente vai embora, galera Porque Meu Não senta no chão